E ainda continua a gritar aquele filha da... Que nervos que aquele gajo me mete. Oh não, eu tenho 9% de bateria. Oh não, oh não. O match está ainda em progresso? Sim, continua. Oh Rick. Vamos ver se estou vivo ainda. Estás a precisar do meu carregador. Onde é que está a outra parte? A outra parte. Ah? Espera aí, não. Jesus Christ. Estás vivo. Ok. Oh. 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 Carla, já está a carreira. Arquitando, já está a carreira. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, deixa, ah. Ah. Diga outra vez, por favor. Obrigado. Já está. Os teus amigos de equipa já abandonaram-nos a saber nos procurar. Acho que eles vão para mim. Claro. Se não teres como parça. Vejo que são rossos. Ah não. Comentário racista. Peço desculpa. Racista peço desculpa. Oh, aqui não aparece o vídeo. Acho que estás a jogar. Oh, sei por si. Oh, pá. Oh. Oh, sei por lá. Se te ouvir o zí. Que ver. Que ver... Vamos lá. 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 Eu não me reparei quantos gatos vai sair, oi? Nenhum Eu não me reparei quantos gatos vai sair Não tem ninguém aqui, só nós Só nós Então foi safe do brave Safe do brave Tchau 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 Estou perto dela Você quer ir mais rápido do que eu A andar de cavalo Não tem ideia O que? O que doce? Eu disse que tu acordes mais rápido do que eu quando estou a jogar Red Dead Redemption, andar de cavalo. O que é, tu andas devagarinho? Eu estava a arranjar uma piada, mas parece que vou ser piada. O que é que eu estou a jogar agora? Ah, eu não estou a parar.. Eu não estou a jogar agora! Eu não estou a jogar agora. O que é que está a andar de carro? Ele vai nos... Quem? O que é? Vai nos spotar. Ou já saiu? Que é? Oi. Oi. O que é muito? Nada. Ele faz uma que ele traz. Está sabendo que tu fazes muitas assim. Ele já sabe. Isto já é o rato do dia. O que é muito bom? 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 Tchau, tchau. 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 O que acontece? Não é fácil nada. E aí também. Tava gostoso. Tchau, sim. O que acontece? Ficaste em... 7, não? Tchau. Não, porque aquilo era 7... Quantas pessoas... A... 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 Não, 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 não. Oh! Oh yeah! Que grafis que são estes? Fara este. Tu já estiveste a jogar isto? Huh? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, enquanto. Não, tá difícil. Vamos lá. 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 Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vamos, Dima. Transcrição e Legendas Pedro R. We have the lead We've lost 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 the lead